Duas pessoas, a bruxa da Bruna e o Engomadinho lá do X, do Floresta. Aqui todo mundo adora a Madalena, tá todo mundo contente com esse casamento. Não, é claro, é claro. Só deles dois mesmo que eu tava falando, seu pé. Ah, eu posso pegar mais um biscoitinho? Mas pega tudo, velho, é vontade, vai. Eu vou acabar pedindo a receita. E eu dou a receita pra senhora. E não precisa marcar nada que é facílima. Primeira coisa, primeira coisa, lembra bem. Precisa ser uma naruta de primeira qualidade. Tá. Então, comece. Meio filho. Filipe, por favor. Claro, pode pedir. Ah, o que eu tô precisando falar com o Álvaro? Aí eu pensei que você não podia pegar a bicicleta do Júlio emprestado. Não, poder pode, mas... E até o sítio de bicicleta pedalando. Por que a senhora não pede um carro do doutor Xistos? Ou melhor, pede pro seu vó de levar a senhora. Porque o patrão viajando, ele vai acabar enferrujado. Não. O Valdir precisa estar a postos pra buscar o doutor Xistos em Blumenau, que ele pode chegar a qualquer momento. Também não queria abusar, né? Sair pegando os carros da mansão assim, pra resolver assunto particular meu. Ah, bom, mas se você acha que o Júlio vai se incomodar de eu pegar a bicicleta dele emprestada... Imagina! Claro que ele não vai se incomodar. Só que uma pedalada daqui até o sítio é uma puxada e tanto. A senhora vai chegar morta. Imagina, um exercício desse só pode me fazer bem. Bom, então tá, suas ordens. Bom, então eu vou tomar um banho, botar uma roupa adequada pra essa minha aventura em duas rodas. Tomar um banho pra ir pedalando até o sítio, mais um motivo de ir de carro. Não entendi. Se a senhora quer chegar fresca e perfumada na frente do Zonor Álvaro, então... Que ideia. Se ela existisse, precisariam te inventar. Obrigada. Antes de guardar essas peças, filhota, eu quero dar uma primeira lavada. Deixar tudo bem amaciadinho, bem cheirazinho. Principalmente as camisolas, né? E você experimenta uma por uma que a gente já escolhe qual que você vai usar na grande noite. Ô mãe, vai indo pra casa que eu já chego lá. Eu preciso ver uma coisa bem de perto. Tá louca pra contar pra suas amiguinhas as compras que a gente fez, né? Não fala do banheiro, hein, Babi? Guarda a surpresa, tá? Eu quero arrasar. Oi, Babi. Essa camisa que você tá usando é... É do filé por acaso? Por acaso, não. Essa camisa é do filé, sim. É que eu fui fazer uma entrega lá e por acaso, assim, eu me sujei inteira, sabe? Aí o filé, ele me emprestou essa camisa dele. Ah, sei. Babi, não fica preocupada não, viu? Eu vou lavar, vou passar, vou devolver a camisa do seu noivo inteirinha. Não, Emília, eu prefiro que você devolva pra mim, tá? Pode deixar que eu mesma lavo, passo e devolvo pra ele. Não precisa se preocupar com a roupa do meu noivo não, tá bom? Tá bom? Tá bom? Ah, até que enfim, a senhora voltou, não? Se cada entrega que fizer demorar desse jeito, acho melhor comprar uma frota de caminhonete pra dar conta. Olha, mãe, o importante é que a entrega já foi feita, tá? Agora eu vou subir. Mas que camisa é essa, hein? Trocou de roupa no meio do caminho? Conta essa história direitinho pra mim. Você também, mãe? Mas que coisa, viu? Que história? Só por causa de uma blusa, ô! Calor, não? Meu Deus, tá bom. A senhora pediu mesmo o quê? Pimenta, né? Não. Ah, azeitona, claro. Azeitona. Do reino a malagueta. Azeitona a malagueta? A senhora tá sempre com pressa, sempre com pressa. A senhora ficou de lá visitar numa rosada, a senhora não foi porque tá com pressa, né? A senhora prometeu, a senhora lembra? É verdade, é verdade, seu Pepe. Mas é que meu pai me chamou lá na fazenda. Eu tive que resolver uns probleminhas pra ele. Mas dessa vez eu vou ficar mais tempo aqui. É, aí eu vou cumprir a minha promessa, tudo bem? Ah, olha quem tá chegando. Oi, Luísa. Não sabia que você tava aqui. Oi, Álvaro. É, tava lá no ar, mas de repente sumiu. O que houve? Ah, você tava ocupado, trabalhando. Eu não quis atrapalhar. Eu vim enfilar um cafezinho do seu Pepe. Vamos, já tô de saída, seu Pepe. Muito obrigada pelo seu café e por aqueles, olha, aqueles biscoitinhos deliciosos. Vai, vai, vai. Não tem nada de obrigado aqui, nada. Volta sempre. A casa tá sempre aberta, a senhora. E não esquece a Rosala, hein? Pai, cuidado com essa moça, pai. Cuidado. Vamos cuidar, vamos cuidar. A moça é tão simpática, tão bonita. Ela gosta de... Simpática, tão bonita, mas muito entrona também. Eu não gosto disso, viu? Eu não sei não, mas alguma coisa me diz que a senhora Luísa ainda vai trazer algum problema pra gente. Música 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 Tchau, tchau.